Oi, pessoal! A Prof. Jane está de volta. Começamos mais uma semana, né? E esta semana nós vamos aprender uma letrinha nova, tá bom? É a letrinha... Deixa eu pegar o meu quadro aqui. É a letrinha... V! A letrinha V. Olha só! Ela é muito fácil de fazer, ó. Desce e... Sobe! E essa é a letrinha V. Então, antes de a gente começar as atividades da letrinha V, nós vamos ver que dia é hoje, né? Que dia é hoje, pessoal? Hoje é dia... 22 do mês 6 de 2020. E que dia da semana é hoje? Hoje é segunda-feira. Muito bem! Então, olha só. A Prof. Jane vai mostrar aqui algumas sílabas, tá bom? A gente vai juntar as sílabas e vamos formar algumas palavrinhas com a letra V, tá bom? E depois a Prof. Jane vai tirar da cartola algumas palavrinhas que eu separei aqui para vocês, tá bom? Vamos começar. Olha só! O V e o A ficam como? Vá, né? Mais o L e o E. Que palavrinha nós vamos formar aqui? Valer! Muito bem! Aqui. O V e o E. Fica V. Mais o L e o A. Que palavrinha nós vamos formar, será? Vela! Muito bem! O V e o I ficam V. Mais o L e o A ficam como? Vila! Muito bem! Essas foram algumas sílabas que a gente juntou. Agora, a Prof. Jane vai tirar da cartola algumas palavrinhas que a gente pode escrever com a letrinha V. Depois que a Prof. terminar de ler as palavrinhas, vocês vão escrever no caderno de vocês as palavrinhas que a Prof. tirou daqui da cartola. E também vocês vão escrever a família sílábica da letrinha V no caderno de vocês. Combinado? Então, vamos começar. Olha só! O que será que está escrito aqui? Veio, A, Vá. Seio, A, Cá. Vá, Cá. Muito bem! Olha só! Veio, I, Vi. Temos o O sozinho aqui. Vio, L mais o Ã, Lão. Vio, Lão. Muito bem! Vamos tirar outra Olha só Que palavrinha será que está escrito aqui, pessoal? Verde Verde Uma cor Aqui V mais o A Vá L e o E Lê Vá Lê Muito bem Outra Que palavrinha é essa? Vela Vela Muito bem Vamos tirar outra V mais o I Vi D mais o A Dá Vida Outra V e o E V V Veio Veio Vamos ver se tem outra aqui Mais uma Veio I Vi L e o A Lá Vi Lá Muito bem, pessoal! Vocês viram Vocês viram quantas palavrinhas nós temos com a letrinha V e temos muito mais Então essas palavrinhas que a profe tirou aqui da cartola vocês vão escrever no caderno de vocês, tá bom? A profe Jane vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo, nós temos outra atividade do ditado recordado, tá bom? Um beijo pessoal, até depois! Um beijo pessoal e até depois! Tchau.